E aí, vamos atrás de resultados reais em uma semana? Oi, eu sou o Daniel Charmon e este é a Guitarra Pra Todos. E aí, galera? Antes de começar o vídeo, falar sobre as quintas do conhecimento. Toda quinta-feira de dezembro, às 20h, com exceção de alguns dias que eu vou falar aqui no canal. A gente vai ter que fazer em outro dia, mas... enfim. O sorteio também do pedal é no guitarrapratodos.com.br sorteio. Tá legal? E também tem o teste pra descobrir o teu nível musical. O link tá na descrição. Todos os links vão estar na descrição. E o que mais? E também tem o curso online do Guitarra Pra Todos pra iniciantes. Também o link tá na descrição. Dá de presente pra alguém, enfim. É Natal, né? Eu sei que muitos já tocam, mas aquela pessoa que tu não... Que tu sabe que quer tocar, mas não sabe por onde começar. Indica aí o curso do Guitarra Pra Todos online, né? Pra iniciantes. Bom, gente. Indo muito direto ao ponto. Eu separei aqui sete dias, dura exatamente uma semana, pra tu obter os resultados reais na guitarra. Então, primeiro. Exercícios cromáticos. Faz 30 minutos de exercício cromático. No primeiro dia. Então tu vai pegar, pode trabalhar com metrônomo, sem metrônomo, enfim. O importante é praticar. E tu vai praticar o exercício cromático. Não sabe por onde começar? Faz um, dois, três, quatro. Treino no braço inteiro. Chegou até o teu máximo? Volta e repete tudo de novo, tá? Meia hora de estudo. No dia dois. A escala maior do tagete. Cinco minutos pra cada desenho. E tu pode trabalhar cromaticamente, né? E por aí vai. Chegou aqui, volta. Marca cinco minutos pra cada desenho. Terminou o desenho com o modelo de dó que eu fiz, vai pro modelo do lá. E por aí vai. Depois, acorde maior do tagete. Dois minutos pra cada acorde, né? Então, por exemplo, vou fazer o acorde de dó no tagete. E repete durante dois minutos isso aqui, ó. Depois, no outro dia, no dia quatro, o... Caramba, deu branco. Acorde menor. Então, vou pegar o modelo do ré menor. E vai e repete várias vezes durante dois minutos pra cada acorde. Agora, assim, o campo harmônico, né? É três minutos pra cada campo harmônico, né? Campo harmônico, né? Os acordes. Então, tu vai trabalhar campo harmônico. Onde é que eu tô? Aí, a gente faz três minutos pra esse campo harmônico aqui do dó. Aí, depois, mais três minutos pro campo harmônico do ré. E repete. E assim por diante. Dia seis, escala pentatônica maior no tagete. Cinco minutos pra cada desenho. Então, tu tens aqui, cadê? Escala pentatônica maior. Então, tu começa nos modelos mesmo, pensando no modelo do dó, do lá, do sol, do mi e do ré. Então, no modelo do dó, tu vai fazer... E trabalha com o mate. Vai, volta, dá aí cinco minutos pra cada... Pra cada desenho. E o último dia, escala pentatônica menor, também no tagete. Cinco minutos pra cada desenho. Então, tô no modelo do... Por exemplo, do lá menor, né? Ou do dó menor. Então, vai ficar... Por exemplo... Tu pode pensar... Tu pode pensar relativamente, né? Por exemplo, aqui, no dia seis, tu vai fazer a pentatônica maior. Então, tu tá em ré maior. No modelo do dó. Nossa, é ruim tudo. Aí, tu pode começar... Pensando a partir dos outros desenhos, né? Então... Ou então... Desculpa. Tu pode pensar na relativa desses aqui. Ao invés de começar a seguir o sentido do cadete... Começa. Se eu fiz o de ré, vou fazer o do si menor. Sacou? Aí, depois tu vai... Por exemplo, foi pro modelo do lá. Então, tu vai fazer o... O relativo menor desse daqui, né? Se eu tô em dó, tô no modelo do lá. Eu vou começar fazendo pelo lá menor, né? O... A pentatônica menor aqui, seguindo o cadete. Cinco minutos pra cada desenho. Enfim, tem várias maneiras. Isso aqui é só uma ideia de como tu pode começar a tua semana. Então, bem rapidinho, né? Bem indo direto ao ponto. Não precisa ficar enrolando muita coisa, não. É pegar esses tópicos aqui. Ou que tu não sabes disso daqui, pega o que tu sabes. Por exemplo, ah, eu só sei fazer exercício cromático. Então, faz só ele. Faz durante sete dias esse exercício. Tu vai ver a diferença que vai acontecer na tua mão. Ou então, pega os acordes. Os acordes que tu sabes, repete. E faz aquilo que tá na tua mão. Não fica preocupado em ter um monte de coisa pra estudar, né? Fica preocupado em pegar aquilo que tu sabes. E potencializar aquilo que tu sabes. E vai te trazer resultados bem bacanas. Ok, gente? É isso daí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.